Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e no vídeo de hoje vocês conferem a minha participação no nosso Desafio Personagens Aquele quadro semanal incrível que você não pode perder O objetivo era criar um line-up, ou seja, uma fila de desenhos com 5 variações de um mesmo personagem Um novo personagem que você criou para um dos 4 jogos que eu escolhi com a ajuda de vocês na última live Tava escrito no desafio que não precisava finalizar, mas não era proibido também Então pelo menos um desses caras aí eu vou fazer completinho pra gente A minha ideia pra criar um personagem novo pra Clash Royale Era adicionar uma classe já existente de criaturas no universo de Dungeons & Dragons, por exemplo No mundo da fantasia, o Gnoll, que é basicamente um lobisomem, um hienas-homem, sei lá Então eu logicamente peguei referências de hienas e de personagens de Clash Royale Pra fazer esse mix maluco aí Acho que a parte mais treta desse desafio nem é tanto o fator de criar personagens diferentes A partir de um mesmo modelo, mas fazer com que aquele modelo inicial se pareça realmente Com algo que existiria dentro da estética já concretizada do game Então no meu primeiro esboço eu tinha gostado bastante da cara da hiena Mas o corpinho era um pouco comprido e atlético e talvez musculoso demais, sabe? E os personagens de Clash são bem fofinhos, né? Com mãos e cabeças enormes, pernas pequenas Então antes mesmo da ideia de criar outras variações Eu já tava vendo como que aquele meu primeiro design já precisava ser alterado Pra se encaixar na linhagem do game Esse é o tipo de exercício que eu tenho certeza é algo que vai acontecer muitas vezes no mundo real Se você realmente tá em busca de uma carreira com arte, criação de personagens ou concept Você vai ter que produzir também com base em um certo universo muito bem definido O luxo de poder inventar tudo do zero e ser livre pra determinar todas as suas regras Sobre o que é interessante ou não, não existe aqui, né? Já tá tudo definido O que você precisa fazer é saber, entender e compreender essas regras de estética e direção de arte do game Normalmente isso é algo que você pega literalmente olhando pras variações dos personagens Você tem uma ideia do que se encaixaria ou não ali Mas eu acho que em algum lugar secreto, numa gaveta, lá da Supercell Deve ter um manual de criação de personagens para novos personagens Deve ter alguma coisa assim, eu espero que sim, porque seria muito legal Imagina limites de pelos ou como que faz as coisas, seria muito legal Outra referência que me foi muito importante aqui nesse trabalho foi o game Orcs Must Die Não necessariamente porque eu puxei ideias visuais de lá Mas lá tem gnolls maneiríssimos, assim como outras criaturas clássicas como kobolds, trolls e logicamente orcs E de certa forma o Clash já tem vários desses personagens E eu fiquei feliz de tentar criar aqui um gnoll com essa pegada Trazer esse último personagem aqui que eu acho que tá faltando A gente podia fazer uns kobolds também, algumas outras coisas Mas eu acho que a gente já conseguiu fazer algo bem legal Agora, uma coisa que eu vi que começou a acontecer rapidinho Assim que eu passei pra criar as outras personagens, as variações Era que ser fiel ao estilo do game ficou cada vez mais difícil a cada passo que eu fazia Porque a vontade realmente é pirar, é fazer personagens malucos E eu acho que os outros versões que eu criei aqui, por mais que sejam interessantes, manifestações muito legais desse primeiro personagem Eles me parecem que não se encaixam tão bem assim no game quanto esse primeiro Mas da mesma forma foi divertido e eu certamente aprendi bastante Galera, nesse meu esforço de também sempre trazer pro semana aqui um vídeo de 3D no Blender Eu estava refletindo aqui, né? Eu queria saber se vocês gostariam também de ver uma versão 3D desse personagem Ou de algum outro personagem que eu criei aqui pros desafios Se você tem alguma recomendação de personagens que eu criei aqui no canal Eu acho que seria muito legal a gente tentar fazer alguma coisa também com aquela pegada de pintura e low poly Então, se você tem aí alguma sugestão, deixa aqui pra mim nos comentários Eu adoraria ver, né? Vamos deixar por enquanto fora os nossos morangos Porque eu acho que tem algo especial sendo desenvolvido Eu não vou dar nenhuma dica muito grande, mas ó, tem uma coisa maneira aí, hein? E se vocês querem ver então que eu faça essa hiena ou algum outro personagem Por favor, deixe nos comentários Usa a hashtag faz3D Galera, e já fica ligado também que hoje de noite eu vou conferir a arte de vocês com o tema desse desafio Que vocês enviaram no Instagram, as suas imagens com a hashtag desafiobrushrush Eu tô louco pra escolher alguns e fazer a minha versão dos seus personagens Enquanto a gente bate aquele papo maneiro Algo que eu gostei bastante de praticar também com essa arte aqui Foi procurar uma paleta de cores que funcionasse Pra que o personagem, mesmo sem muitos detalhes, né? E sendo um bicho que não é lá assim tão interessante pra essa estética Mais infantil, ficasse interessante Então esses tons mais ruivos que eu taquei no Gnall aí Que literalmente eu consegui pensar nisso quando eu usei ali um Color Dodge E eu tava meio assim, putz, as cores tão meio lavadas Nem a hiena é uma criatura meio lavada, né? Quer dizer, suja nesse sentido de ter as cores meio lamacentas E dar esse boom de saturação ficou muito interessante Eu acho que tem muito a ver com essa pegada de Clash Royale mesmo Por um momento eu fiquei com um pouquinho medo de ficar parecido demais com Crash Bandicoot Mas eu acho que a comparação é inevitável O Crash parece com um monte de coisa E é um bicho que tem ali um focinho e tá de pé e tudo mais Então eu acho que vai ser meio difícil dessa comparação não acontecer Ah, o que eu tava pensando também é que esse personagem poderia vir em outras combinações de cartinhas, né? Se você joga Clash, você sabe que existem ali combinações que são mais de um personagem ao mesmo tempo, né? Ou uma cabana que saem bichos Ou, né, o barril de goblins Ou um trio de globs, né? Eu acho muito legal O Exército de Esqueletos tem várias cartinhas que são ali realmente vários personagens em um único golpe E eu tava realmente pensando, putz, que legal seria imaginar assim Três desses gnolzinhos em uma única pose, sabe? Assim, um meio apoiando em cima do outro Ah, o que aconteceria talvez ali com o Akamaru, né? No desenho lá do Naruto Cês tão ligados? Cês lembram disso? Que o bagulho virava o clone, o cachorro virava o clone do cara E os dois viravam, né? Viravam uma furadeira que voa Pô, era tão legal aquilo Especialmente no joguinho Na hora de criar aquela versão com as outras variações Algo que eu tive bastante problema Foi com a versão feminina Porque eu ainda precisava manter algumas características do personagem Mas eu não queria que ele ficasse parecendo só mais uma mocinha de Clash Royale Que acontece muito, né? Que as mocinhas daquele design Têm a cabeça gigante O corpo bem pequenininho Ao contrário dos caras que têm a cabeça e o tronco gigante Só as pernas pequenininhas Então eu tentei fazer ali um mix E fiz ela manzuda ainda Eu acho que funcionou Eu espero que tenha funcionado Outra coisa que eu tentei fazer Foi um cara bem alto e maluco, né? Talvez a versão mais doidona daquele personagem Eu acho que ficou interessante também Eu fui naquela ideia de gordo, depois o magro E eu acho que a mais bizarra É o fortão mesmo, né? Que ficou assim Você olha pra ele Você acha ele interessante, talvez Mas ele é um pouco Ele tem cara de que é um cara bem Bem não muito interessante Ainda assim Eu acho que o legal realmente é isso mesmo, né, pessoal? Esse estudo aqui Essa atividade É pra você ganhar Quilometragem com desenho E realmente é algo que eu tô vendo muito, galera Quantos personagens a gente já não criou juntos com isso? Eu quero muito fazer um vídeo aí Fazendo tipo uma coleção, né? Vendo o que já foi feito Eu acho que vai ser muito interessante Porque é muita coisa que a gente andou produzindo E eu nunca teria produzido essas coisas Nesse ritmo Se não fosse pela companhia de vocês aqui Então muito obrigado A todo mundo que tá sempre acompanhando E fazendo parte aqui do canal E se você ainda não faz parte, cara Poxa, aproveita esse momento aí Já se inscreve Dá aquele like bonito E se embora De qualquer forma, pessoal Esse foi mais um vídeo aqui Que eu tive muita diversão de gravar pra vocês E espero que vocês tenham gostado também E esse é o nosso Gnoll Feito aqui no estilo de Clash Royale Para atender ao nosso desafio Personagens da semana Criando aqui personagens inspirados em games Eu adorei essa semana Espero que a gente possa fazer isso novamente Trocando ali os jogos Fazendo algo diferente O que vocês acham? Eu acho que seria muito divertido Dá uma olhadinha também Nos rascunhos das outras versões Porque afinal de contas Isso aqui não era só sobre uma arte Mas sobre essa variedade de desenhos Pessoal, espero que tenha ficado aí Uma mensagem maneira Que vocês tenham uma ideia maneira Para vocês poderem praticar em breve E é isso daí Eu deixo vocês aqui com mais dois vídeos E a gente se vê no próximo Valeu e falou! E a gente se vê no próximo